Música Muito bom dia pra você, o magazine dessa segunda-feira começa agora Abrindo a programação local da sua TV Acrítica, Rede Record Depois do Magazine tem ponto crítico, depois Alô Amazonas No finalzinho da tarde, a crítica na TV com o nosso jornalismo show de bola E você pode participar do Magazine pelo Twitter Magazine, underline, Record Ou então enviar sugestões para magazine, arroba, tvacritica.com.br Agora sabe aonde você fica muito bem informado? Aqui olha, no portal acritica.com Com todas as informações dessa manhã Olha só, essa foto que impressionante Manaus isolada por estrada BR 174 e AM 010 interditadas As fortes chuvas registradas no final de semana Contribuíram para que houvesse desmoronamento no local Olha só que foto impressionante E tem muito mais aqui no nosso portal acritica.com Agora vamos conversar sobre moda Moda, cultura, novidades Os preservativos servem de inspiração também para a moda E hoje a estilista Cris Batista e também a Laila Gonzaga, também estilista Vieram mostrar algumas peças que vão estar no concurso cultural Vista-se Que começa hoje lá na Saraiva Mega Store Deixa eu dar um beijo para essas moças, essas moças tão corajosas Fazendo um evento de moda que já é sucesso na cidade, Cris Que bom recebê-la Muito obrigada, Lili Que tenha vontade, tudo bem? Tudo ótimo Me conta essa história, quer dizer que 10 estilistas em Manaus Criaram looks a partir de camisinhas, diga-se de passagem, vencidas Isso, isso, eu sou a organizadora do concurso Vista-se Que faz parte da programação do Vitrine Rosa Choque Que é uma feira de moda O concurso Vista-se foi lançado já há um mês atrás E a ideia era escolher alguns estilistas A ideia era que eles enviassem croquis E a gente pudesse fazer uma captação desse material Por minha surpresa, tiveram uns 30 que se inscreveram E aí 10 estão participando Nós oferecemos um kit Que são, esse kit eram 140 camisinhas E alguns passaram a utilizar mais Como a Lila, que conseguiu mais camisinhas Tem que ressaltar que as camisinhas são vencidas E a ideia é dar uma, assim, um passo a mais É lançar um desafio para os estilistas E aí foram criados esses looks maravilhosos São 12 looks que vão estar todos expostos Lá na Saraiva Mega História Hoje, a partir das 4 da tarde Quer dizer, é tudo misturado, né? Criatividade, sustentabilidade, moda E eu vou pedir então para a Ravena Começar o desfile de hoje Bom dia, Ravena Ela vem com o look que a Laila criou Laila, fala um pouquinho para a gente Desse look, dos detalhes Olha só você aí em casa Quantos detalhes é um look conceitual, né Laila? Conceito, né? Eu gosto muito de trabalhar com a silhueta feminina Ressaltar bem as curvas Então, o que eu fiz? Eu peguei uma saia lápis E coloquei as camisinhas para preencher Como se fosse um babado Utilizando a camisinha como tecido E no top Pediria para o modelo dar uma viradinha Eu criei... Olha só as costas Eu quis colocar... A minha inspiração foi um corset, né? Vitoriano Na frente temos os babados, né? Com as camisinhas E para fazer um diferencial na peça Eu coloquei as camisinhas Uma forma de trança, né? Fiz um trançado, uma trama Nesse conceito Olha só esse trabalho Ela está usando aqui em cima, nessa parte do top Um trançado E você foi colocando uma a uma Por dentro da trama Isso mesmo Em cima, embaixo Uma espécie de costura no tecido, né? Com a camisinha E aí na parte do meio Foram as camisinhas soltas, né? Dando esse fluido Como se fosse um babado Como é que foi trabalhar com o material? Com o látex? Como é que é? Resistente? Foi um desafio Foi um desafio Porque Algumas camisinhas que me doaram Elas vieram sem lubrificante Mas a maioria veio com lubrificante Então eu tive o trabalho de Retirar o lubrificante Depois passar outro material Para poder dar esse fluido dele Porque a camisinha como o látex Feito de látex Ela gruda Então para deixar a camisinha mais solta Eu precisei lavar, secar Passar talco Para deixar ela mais solta E depois costurar Como se fosse tecido Cris, eu achei interessante Vocês escolherem Como matéria-prima A camisinha, o preservativo Porque tanta gente imagina Que não exista mais AIDS e doenças sexualmente transmissíveis Porque existe o AZT Porque existe tratamento Tem gente que está esquecendo Isso E o nosso concurso Vista-se Não vai ficar apenas No concurso cultural Adelines Assim que terminar O vitrine Rosa Choque Termina no dia 8 Nós vamos montar Uma exposição Com esses looks E vai ser montada Uma campanha De conscientização Para o uso da camisinha Muito bacana Obrigada Ravena Agora a Franciele Vem com um vestido de festa Uma roupa bem chique Com a camisinha aí no meio Vamos ver se as pessoas em casa Conseguem identificar Onde é que estão as camisinhas Nesse look Porque ela misturou tecido também Isso A Glemes Esse look É da estilista Midori E ela fez assim Um apanhado Tendo a maior influência As peças da estilista Glória Coelho Ela usou É da modelagem clean Design bem arquitetônico Geométrico Aí você tem Toda uma tendência De cores Como o dourado Para a festa O longo Que agora volta A toda E a cintura marcada E esses detalhes Com os laços Aí você conseguiu Identificar Entre os laços Aí na verdade A camisinha está Entre os laços E aí ela aparece Aqui de uma forma Diferente Com um detalhe Bem clássico também Porque tem esse romantismo Dos laços É E é o símbolo Da campanha Para usar A camisinha Contra a AIDS O símbolo Da campanha Contra a AIDS Que maravilha Obrigada Franciele Eu vou pedir para a Ravena Voltar Para vocês verem Os looks De pertinho Enquanto isso Cris Me conta como é Que vai ser Tem um concurso cultural Acontecendo na Saraiva E depois Uma feira de moda Com os lançamentos Com as coleções novas Das lojas Isso Adelines Hoje nós iniciamos Na Saraiva MagStory Com São os 10 looks Que estarão lá Os 10 estilistas Vão estar apresentando Suas peças A partir das 4 da tarde Vai ter um desfile Teremos também Apresentar Uma exposição De fotografias Com o Zamit O Zamit Produziu Fez um ensaio Fotográfico Maravilhoso Com a produção Do coletivo De difusão E essas peças Que eles produziram Foi justamente Com os looks Dos estilistas Então os estilistas Já possuem um book De sua peça Legal né Isso é muito bacana Como registro Tudo vai ficar Dentro da Saraiva Durante esses 3 dias Que é segunda Terça e quarta Bem Durante a programação Da Saraiva Que é uma programação Toda cultural Tem workshops e palestras Quem tiver interessado Hoje já tem O workshop da Célia Sato Que ela vai fazer O workshop de guirlanda De Páscoa Que é justamente Que você pode decorar A sua casa Fazendo uma guirlanda Vai colocar na porta É linda A peça é divina E durante toda a programação Quem tiver interesse Pode entrar no blog Do vitrine Que é o vitrine www.vitrinerosachoque.wordpress.com Lá tem toda a programação Como se inscrever Tem o nosso e-mail Que você pode mandar o e-mail E pedir informações também Que é o vitrine RC Vitrine RC R De rosa C De choque Arroba Gmail.com Bom demais E aí você pode fazer a inscrição Nos workshops e palestras Por este e-mail Tá Quem quiser confirmar Sua presença Pode ir hoje A partir das duas horas Dentro da Saraiva Bom demais Aí nós teremos então A feira Na quinta e na sexta O dia inteiro Terminou a programação Dentro da Saraiva MagStory Nós vamos para a programação No Elegance Que é dia 7 e 8 de abril De 10 da manhã A 10 da noite Na programação Do Elegance Nós vamos ter desfiles Lançamento de coleções Produtos Lançamento de novos produtos Empreendedores Estilistas Vai ter um lounge temático Maravilhoso Produzido pela Mazik E a Heineke Nós estamos com o apoio Da Manaus Cult Para o evento E tem a Chili Beans A Oi Apoc A Saraiva O Coletivo Difusão As meninas do Blog Love Não posso esquecer As meninas queridas Do Blog Love São ótimas Isso O Ilk Cidade Que vai estar produzindo Cabelo e maquiagem Das meninas As meninas São da central de modelo Temos a exposição De fotos do Zamit Temos a Sistemática Que vai estar montando Um lounge temático Lá Que é um lounge tecnológico Para as pessoas Irem para lá E ficar tweetando Mandando fotos Para os seus blogs Para os seus facebook E para o twitter